Mais uma vez estamos aqui com um assunto que ó, só se fala em outra coisa, não tem um momento que se fala nisso aqui na verdade, só se fala em outra coisa, nossa roteirista Kate Boyatz, que é a especialista em mandar pautas diretamente do TikTok, onde eu nunca ia saber que existiam, aqui pra live, pra trazer esse conteúdo pra vocês, tá? Pra gente fingir que é novo e a gente ser o primeiro Ismael e Gianluca hétero, tô brincando, pelo amor de Deus, uma nova polêmica envolvendo coxinha, eu só sei disso, agora, ela manda com roteiro e tudo, tá? A Kate Boyatz é a pessoa que mais trabalha nessa live, ó, porque eu mesmo nunca trabalhei na live, o roteiro e tudo, ó, médica contra sommelier de salgados, uma polêmica de uma médica e de uma coxinha, tá? Agora, o que me pegou nessa história, que eu comecei a ler aqui o texto aqui agora, e tá assim, ó, tudo começou em Marialva, eu não sei se vocês sabem, mas Marialva é uma cidade que ela fica a 20 minutos aqui de Maringá, é uma cidade, eu já fui em Marialva, eu já, não sei se vocês lembram, na treta do Raluca, Teve uma vez que eu fiquei bravo, que o vídeo era muito grande, e eu queria sair logo da live pra ir pra um show do Rio Negro e Solimões, de graça, não sei se vocês lembram disso, esse show era em Marialva, tá? Marialva, cidade da uva, Marialva, capital da uva, cidade aqui do lado da minha cidade, ó, tem uma uva gigante na entrada da cidade aqui, ó, a entrada de Marialva é assim, ó, Marialva é a cidade da capital da uva fina, pô, agora, vamos pra polêmica, vamos parar de enrolar e vamos ver o que é o bagulho, vamos ver o que é o bagulho, ó, nem todo paranaense, mas sempre um paranaense, ah não, a roteirinha já começou metendo o pau no meu estado, tem um lugar de fala aqui junto contigo, porque também sou, então beleza, então beleza, então beleza, deviam mudar pra capital do salgado frito, mano, você sabia que lá em Marialva tem um pastel, se tiver a ver com essa polêmica aqui, eu nem tô sabendo, tem um pastel que chama Wesley, Wesley pastel? Não sei, é alguma coisa com W, e a logo, ele só pegou o logo do McDonald's e virou de ponta cabeça? foda-se, fez um W, aqui em Maringá também é a cidade onde teve a polêmica do Disney lanches, vocês já ficaram sabendo disso? isso chegou pro resto do Brasil, que tinha um lanche, chamava Disney lanche, um dogão, um lugarzinho de comer um cachorro quente, né, e aí a Disney processou, a Disney processou eles e falou que que ele só podia manter aquele nome se ele, se ele tivesse um filho que chamasse Disney, ou se ele chamasse Disney, aí teve que trocar o nome, tadinho agora, vamos lá, tô enrolando demais tudo começou em Marialva, quando uma moça criou um perfil chamado Comendo com a Mari, Marialva ou Mariana? onde ela degusta deliciosos salgados fritos, hambúrgueres, sanduíches e tudo que há de bom, entupidos de maionese e outros molhos é bem comum aqui na região, tá, Maringaense, é, vocês já devem ter visto eu comer lanche aqui na live uma vez na vida, né é tipo assim, ó, o lanche termina aqui, né, a gente passa maionese verde até essa altura aqui, ó, e aí dá a mordida até aqui do lanche né, tem que ter pelo menos o dobro de maionese do que a mordida do lanche, é bem comum aqui na região, então não é um negócio tão diferente, qualquer pessoa que mora aqui na região come esse tanto de molho, né todo mundo aqui vai morrer cedo, coração tá como, todo mundo aqui vai morrer cedo, vamos ver, vamos ver, vamos ver como vamos ver como, quem que é, tá, essa aqui é a Comendo com a Mari, tá, vamos lá, vamos lá parece a Torre Eiffel parece a Torre Eiffel parece a uva fina de Maria Alva, né, da entrada vou dizer um negócio, ela passou pouca maionese, tá, se a internet está achando que, que isso aqui é muita maionese isso aqui é pouco, muito pouco, inclusive tô pesquisando, inclusive pesquisando essa pauta descobri que tem um lugar aí com maionese de tudo quanto é cor, tem, inclusive eu já fui xingado pelo dono desse lugar tem um lugar aqui que faz maionese coloridas e eu já arrumei uma briga com ele porque uma vez ficou na moda, saiu pelo Brasil inteiro uma maionese azul e todo mundo ficava, do que que é essa maionese azul, do que é essa maionese azul, aí eu descobri que era aqui de Maringá e pedi um lanche de lá eu postei nos meus stories, ah, tô finalmente experimentando a maionese azul que ficou famosa no Brasil aí, blá, blá, blá aí eu fui parar no hospital, né, eu fui parar no hospital e não era de azeitona, não, é feito de coisa de alga eu fui parar no hospital com essa maionese azul, né, e aí eu, depois eu postei eu no hospital tomando soro e aí o dono do lanche veio me xingar, falar que eu ia falir a empresa da família dele que eu tava divulgando pras pessoas que a maionese dele leva a pessoa pro hospital e eu ia fazer a família dele passar fome falei, caralho, tipo assim, que poder é esse que eu tenho, né aí eu passei mal com o lanche e vai falir a empresa, né, que poder é esse que eu tenho queria eu ter esse poder todo, né, pelo amor de Deus, que isso tô com muita fome detalhe que eu nem marquei eles, tá, ele se doeu sozinho quente vai, aí, ó, esse tanto tá mirando é, eu acho errado, tá é, eu não sou maringaense de nascença, né, eu mudei pra cá e é muito comum as pessoas daqui falarem ponhei ponha lá pra mim eu ponhei o negócio ali é muito comum esse verbo aqui, é muito errado, né se vocês quiserem, vocês falam do jeito que vocês quiserem, gente vocês podem me deixar quieto um pouco, em paz, beijo tu nasceu onde? eu sou de presidente por dente de São Paulo hum pura massa de mandioca vamo aí cê tá entendendo? véi quem come dessa coxinha sabe do que eu tô falando é, ela tá com o dente tudo sujo, cara tá, mas que que é treta até agora? ela come coxinha, é tudo que eu sei o que que vai acontecer? a minha roça eu quero saber qual, o que que vai acontecer porque até agora eu vi, tipo assim, ela come, ela come coxinha tá é isso o conteúdo da moça é comer coxinha até então as pessoas curtiam e ironizavam, tá tá tá, o que aconteceu, vamo lá, tem outro vídeo comendo com a Mari ah, as pessoas zoavam ela é sério tô nervosa, gente tô normalizando aqui nessa rede todo mundo postando vídeo comendo com a Mari, comendo com a Mari eu falei, vamo ver quem que é comendo com a Mari problema não tem nenhum médico pra poder gravar um vídeo e falar dos riscos da gente ficar assistindo isso daí, não, gente? ah, pelo amor de Deus cês não sabem o que é morar em Maringá, mano porra, cês não sabem o que é morar em Maringá, mano aqui, o lanche é... o lanche é prensado, tá então ele chega desse tamanho aqui pra gente de largura é um X geladeira prensado, mano o bagulho é um bagulho dessa altura aqui e eles fecham numa chapa pra conseguir caber num saquinho depois porque o negócio aqui não cabe o maluco joga uma geladeira dentro e vende quando eu mudei pra cá eu juro por Deus quando eu mudei pra cá, isso custava R$2,80 tá? é... hoje custa uns R$20,00 já o mais simples mas custava R$2,80 o bagulho vinha uma geladeira amassada dentro de um pão e você socava a maionese nessa altura aqui e isso é a comida popular da cidade, tá? é tipo assim é cultural é que nem você ir pro Pará e comer, sei lá pato do tucupi essas coisas assim, sabe? é cultural as pessoas vêm pra cá e tem que comer isso daqui é... 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 todas as paradas meio cultural de Maringá faz mal pra saúde, tá? você que mexe, pronuncia, por favor porque a coisa tá bem séria a culpa é de vocês que normalizaram isso e essa menina tá sendo a maior influenciadora desse TikTok porque agora todo mundo quer comer coxinha cheia de maionese caralho, eu não sabia disso, cara pô, eu tô muito em choque porque pô não isso não foi falado por ninguém aqui em Maringá porque pô, mano Maria Alva é que Maria Alva é que nem Maringá, tá? pra quem tipo assim ah, mas ela é de Maria Alva você é de Maringá é a mesma coisa, tá? todo mundo de Maria Alva trabalha de Maringá, inclusive porque Maria Alva quase não tem empresa é... é... é uma cidade do lado é que nem... é... é muito mais perto que São Paulo e Osasco tá ligado? é muito mais perto é uma cidade colada na outra é tipo o ABC Paulista lá que é um do lado do outro é a mesma coisa é... mano eu não senti nada vendo o vídeo da menina porque tipo assim não conheço nenhuma pessoa que não come desse jeito todo mundo que eu conheço come desse jeito esse tanto de maionese que ela passou no vídeo é pouco até, sabe? tipo assim pra mim ela passou pouco os lanches sabe aquele saquinho que ela tá que ela tá passando maionese na coxinha? quando você pede um lanche aqui em Maringá vem um 6 daquele dentro do negócio que é pra você gastar e sempre falta sempre falta só que a gente não quer comer qualquer coxinha a gente quer comer a coxinha que ela come lá da onde ela come eu não sou da mesma cidade aí você fica louco desesperado você fica se imaginando comendo uma coxinha igual a dela cheia daquele maionese e ela tão desaforada que ela faz acho que o próprio maionese foi pelo que eu entendi eu sei fazer meu próprio maionese eu sei fazer maionese o problema é que eu não tenho aquela coxinha aquela porque aqui na minha cidade você não vai saber fazer a maionese daqui a maionese daqui é diferente, filho é uma dificuldade maionese feito com droga coxinha só que a conta vai chegar daqui a pouco nesse tiktok todo mundo com a cara dessa mãe de tanto comer coxinha cheia de maionese porque tá vendo os vídeos de comer com a maio e a culpa é toda nossa que gosta de ver que fica com vontade que quer comer também e é isso caralho uma pessoa ficou famosa só comendo igual a noi come mano só comendo igual a noi come beleza agora agora estamos na parte 2 agora vai virar uma polêmica até agora tudo bem a moça só só come coxinha né é maionese verde com a verdinha que plantam na rua aí quer ver vou mostrar pra vocês teve outro caso aqui em Maringá aqui em Maringá plantam maconha na rua né quer ver ó quer ver ó deixa eu mostrar pra vocês deixa eu mostrar pra vocês um segundo um segundo pô minha mina encaminhou esses dias mano aqui aqui ó aconteceu em Maringá ó ó lá não música não ó isso aqui é Maringá isso aqui é uma avenida normal normal eu morava eu morava aqui na rua de trás eu morava ali perto ó uma rua normal Maringá cheio de maconha plantada pô pô Maringá é diferente mano Maringá é diferente tanto que não sei se vocês sabem o apelido de Cidade de Maringá é Cidade Verde tá e não é por causa de maconha nem por causa da maionese agora vamos pra polêmica o problema é que uma médica resolveu dar a opinião depois de supostamente ver uma adolescente hipotética chorando na fórdia dela por causa dos vídeos da Mari e resolveu dar sua opinião o vídeo dessa adolescente nunca foi encontrado então geral acho que isso nem aconteceu tá bom vamos lá a médica que ficou brava com a coxinha ó a cara de chata ó ó a cara de chata tá ó a cara de chata meu Deus passou na minha for you uma menina adolescente chorando dizendo que ela tem muita inveja dessa moça aí que eu nunca tinha visto nenhum vídeo dela só começou a aparecer pra mim depois desse vídeo dessa menina inventou 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 total porque essa moça come coxinha todos os dias come salgados enormes e não engorda e ela mal mal come tadinha e tá gorda e ela ah pronto ah pronto ah pronto isso aqui é isso aqui é o pastel qualquer pastel eu sei de onde é lá em Marial tem esse pastel aqui mesmo realmente come salgados enormes cheios de maionese olha olha o tamanho desse pastel gente olha isso aqui em Maringá tem isso aqui ó deixa eu mostrar pra vocês é a gente tem um negócio catedral de Maringá vou contextualizar vocês a catedral de Maringá ela foi feita pelo Oscar Niemeyer e ela é simplesmente um cone tá a catedral de Maringá é um cone que que fica que fica colorido tá inclusive uma vez eu criei uma fake news aqui na cidade que se popularizou até a até a prefeitura reagiu lá que eu eu criei vocês lembram quando a Marvel colocou os vingadores em vários prédios gigantes na vários prédios gigantes pra divulgar o ultimato quando teve o ultimato eu fiz uma montagem com com o ultimato da catedral foi bem no ano que a catedral começou a ficar colorida começaram a iluminar ela e aí todo mundo acreditou que teve essa campanha e começou a compartilhar olha que legal Maringá tá nas melhores cidades do mundo mesmo porque as pessoas que tem essa mania de falar que Maringá é a melhor cidade do mundo eu não sei o que que eles vêem tanto não é legalzinho é maneira é uma cidade legal mas não é pra tanto é melhor cidade do mundo é muito forte aí beleza aqui tem a catedral de Maringá tem a catedral de Maringá em pastel também quer ver aqui ó esse aqui era o prefeito da cidade acabou de acabar o mandato dele tem a prefeitura tem o pastel da catedral essa cidade aqui é muito diferente essa cidade é muito diferente tem uns caras vêm de pastel em forma de catedral por isso que eu falo esse negócio de comer do Camaro tá comum aqui pra mim tá tá comum olha olha gente 10 tipos de recheio se eu não me engano vem tudo entendeu é um x-tudão x-tudão de pastel tudo x-tudão vem de tudo os caras abram a geladeira e jogam dentro as vezes vai até a porta as vezes vai a porta desse pastel então eu comecei a reparar algumas coisas no vídeo dessa menina primeiro muitas vezes o barulho do croc vem antes dela encostar a boca na coxinha ah pronto vai falar que a menina montou tudo e raramente quase nunca você vê ela engolindo ah pronto vai meter que vai meter que a menina num 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 gospe a comida que ela joga fora é só pra gravar vídeo ah vai se lascar vai se lascar se comer um desses todos você não morre não irmão pô é por causa dessas médicas que vocês pensam isso vocês não sabem o que é Maringá porra o que você não vê aqui é alguém que come que come salada pô isso aqui é comida do dia a dia é comida do dia a dia juro por Deus a galera almoça porra aqui teve uma época que que a gente tem um restaurante né um dos maiores concorrentes do restaurante era uma loja de coxinha no copo porque as pessoas decidiram que iam começar a almoçar coxinha no copo era um copo de plástico lotado de mini coxinhas e os caras vendiam tipo assim dois reais e a galera tipo assim optava por vou almoçar isso e aí até as pessoas começarem a ter problema cardíaco eles só almoçavam isso aí foi farinha as empresas depois nem a coxinha nem o pastel nem nada hoje eu tô aqui cozinha tá querendo me engordar ó mas vamos comer um salgaduzinho aqui ó esse aqui é o meu preferido enroladinho de salsicha põe maionese aí põe 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 diário ó vocês perceberam que nesse vídeo não fez aquele croque exagerado que faz é porque esse aí enroladinho de salsicha não faz croque moça o o o charme do enroladinho de salsicha é a fritura dele ser meia meia chocha capenga ah moça você tá falando muita vem visitar Maringá vem pode vir pode vir moça eu vou eu vou levar você pra comer um salgado aí você vai ver enfim Deus me livre não quero julgar a moça de maneira nenhuma até esse croque aí eu acho besteira mas é só uma coisa que eu reparei assim porque é o que chama atenção no vídeo né que ela quando morde o salgado o salgado faz enfim o pior que eu acho é que pessoas sofrem vendo esse tipo de vídeo ah vai se ferrar que a pessoa sofre a pessoa sofre se a pessoa sofre com esse tipo de vídeo aí ela vai pra terapia pelo amor deus sofreu porque viu outra pessoa comendo ah pelo amor deus cara achando que dá pra ter aquela alimentação ali dá dá pra ter dá pra ter dá pra ter filha dá pra ter se magrinha não dá dá mano mas é que você tem que balancear eu não sou eu não sou ninguém pra falar porque eu sou gordo né mas eu já era gordo antes de mudar pra Maringája balanceio mano ela grava vídeo comendo ela não se alimenta disso aí tipo assim a galera acha que porque a menina grava um vídeo sei lá quantos vídeos que ela faz um vídeo por dia um vídeo por semana sei lá que ela vive disso né que ela ela não come normal depois né as vezes a menina faz uma academia o corbut gente se o corbut faz faz vídeo comendo tudo aquilo e é gostoso daquele jeito dá dá se ela comer todo dia essa coxinha esse pastel do jeito que ela come ela vai engordar mas a sensação que eu tenho é que ela come um, dois pedaços e não o salgado todo ah vai dormir moça vai dormir o outro vídeo da coxinha ali que a gente assistiu no começo a coxinha foi até o final praticamente tu vai jogar fora a comida tem gente que tem metabolismo acelerado ela tem cara de jovem vai engordar um dia vai engordar você que tá velha fudida eu falo por mim também tô velha fudida também eu como alface eu engordo imagina como isso aí vamos comer um risoles com a minha maionese verde eu que fiz brasil você sabe de onde que é né não veio nada acelerado o bagulho é a mesma é o mesmo atraso que tem na voz dela larga de ser louca mulher cara ela tá achando que ela tá genial nossa que médica insuportável cara nossa ela acha que ela desvendou o mundo que médica insuportável que médica insuportável cara se eu sou essa mina tipo assim eu não posso falar essas coisas que eu sou que eu sou casado né mas se eu sou essa mina aí eu falo assim ah engole minha porra aqui o vagabundo todo respeito desculpa né perdi a linha foi mal foi mal ah vai dormir vai dormir ah o adolescente se sente mal ah bota o adolescente pra carpir lote vai tomar no cu ah o adolescente se sente mal porque a pessoa se fudeu o adolescente também né caralho se sente mal por tudo cara se sente mal por tudo vamos chegar a dar uma conclusão também o adolescente ele se sente mal não precisa de um motivo né eu como um adolescente que era fã de Fresno eu me sentia mal eu tinha motivo não não eu vim de uma família de uma família bem estruturada o meus pais se davam bem meu pai é um amor meu pai é pai presente eu tenho eu tenho todos os motivos pra não sofrer e eu sofria eu sofria eu sofria adolescente adolescente sofre é isso é isso eles sofrem é isso porque eles não podem e ela pode e ela é magrinha enfim essa internet tá tão assim louca que a gente não sabe mais o que a gente acredita o que a gente não acredita agora que eu acho muito estranho o barulho do croc começar antes dela pôr a boca eu acho ah véia só porque teu dente tem um buraco que dá pra passar o pastel você tá de graça aí né só porque tem um espacinho aqui que dá pra passar aquelas motos de motocross no meio do circo rodando na roda gigante tá maluca vai se fuder vai se fuder pra lá vamos ver e não acabou tá e continuou infelizmente ah daqui a pouco tem o pronunciamento da moça e a resposta médica ixi vai piorar vai piorar vai piorar vai piorar vai piorar ah eu achei que tava no começo tem uns 30 vídeos do gigante oficial e eu tenho algumas coisas pra ponderar sobre o conteúdo dele primeiro ele come muito realmente mas ele treina e ele treina muito mas você não sabe se a moça treina tá ligado você pressupôs que não segundo ele é um homem e alguns homens tem um metabolismo muito mais acelerado do que de algumas mulheres que informação é essa amiga alguns homens tem um metabolismo mais acelerado do que algumas mulheres essa é a informação mais genérica do planeta a moça pode ter um metabolismo acelerado também o metabolismo acelerado não é uma condição não é uma condição de homem não o que é isso cara o que é isso cara ok alguns homens tem muito mais facilidade pra emagrecer algumas mulheres também tem porra quantas mulheres que comem pra caralho continua magra e pra manter um corpo legal do que mulheres tá é não são todos eu sei que existem homens nossa tirou totalmente da bundona essa informação homens que obviamente tem uma genética também que tem de obesidade mas muitos homens tem essa genética que não tem de obesidade mulher também ô moça só existe só existe homem muito magro não tem as mulheres que comem um pratão de pedreiro e continuam magra não tem não calma vou falar mais coisa sobre ele a minha mãe é assim a minha mãe é assim come com uma desvairada e continuam magra a alimentação dele se você assistir vários vídeos você vai ver que ele não come só salgado coxinha pizza não ele vai na casa da sogra come comida ele vai passear com a namorada ele come frango então você tá querendo dar pra esse gigante aí e não tá sabendo pedir é uma alimentação bem diversificada ele obviamente faz as publis dele lá também que ele come doce coxinha pra fazer uma propaganda no instagram de alguém e quem garante que é mulher também não faz isso então ela decidiu que ela odeia a mulher e agora ela ama esse aqui ela decidiu ela decidiu na cabeça dela e aí ela tá criando argumento na cabeça dela e tudo mais e ó muitas vezes ele divide com as pessoas o que ele tá comendo ela também divide cozinho você não viu ela comendo cozinho lá a moça tava comendo cozinho ela foi lá comer o risores tô aqui comendo cozinho aqui ó eu achei o conteúdo dele na verdade bem honesto porque o que ele come ele pode comer primeiro ele tem um biotipo de uma pessoa magra e ela não por que que você decidiu que ele tem e ela não se ela come e ela é magra ela tem o biotipo de pessoa magra velho porra que médica machista cara ela não pode porque ela é mulher segundo ele treina e ele treina muito ele tem vídeo sem camisa ela tá apaixonada ela tá apaixonada ela tá essa velha tá apaixonada ela tá apaixonada ficou vendo os vídeos dele sem camisa treinando e você vê que ele é um cara que treina eu seguia um rapaz aqui que agora me fugiu o nome dele que o pessoal criticava muito ele porque ele comia Texas Burger e eu não sei porque o conteúdo dele parou de aparecer pra mim como eu não me lembro o nome dele mais eu também não consigo achá-lo mas a galera xingava muito ele porque ele comia Texas Burger mas gente primeiro que ele comia isso porque é mais barato e quando quando eu o seguia eu nem sei o que é Texas Burger ele era um rapaz assim de mais baixa renda e ele treinava muito o grande problema caralho cara essa médica insuportável uma pessoa desenvolver hábitos alimentares muito ruins e não tá falando do cara do Texas Burger agora voltando a falar do gigante que come salgado não é o caso do cara do Texas Burger é é se um dia ele tiver que parar é hambúrguer de caixinha de mercado pode querer pode querer treinar por que coisa não sabia que tinha um nome pra isso um trabalho e ele tiver que parar de treinar e aí esse hábito alimentar dele pode custar muito caro pra ele o cara do Texas Burger não tá porque ele tem uma alimentação bem legal bem legal mesmo eu esqueci o nome dele que ótimo mas enfim é o eu achei o conteúdo do gigante oficial bem honesto bem massa e sigo com a minha opinião sobre o conteúdo da outra menina que eu acho bem problemático porque ela não engole enfim vai se foder você é machista velha agora vamos lá a Mari veio dar o seu pronunciamento tá veio dar o seu pronunciamento vamos lá vamos lá vamos lá vamos pra treta é Luzinho tá tá cozinho tá cozinho tá cozinho hoje eu ia respondendo uma querida uma querida que se diz médica que por ser muito boa médica ela vive na internet ao invés de dar dicas para a saúde iiii olha lá e a mina trabalha aqui ó no laboratório Santa Paula tá então se tiver algum problema ela pode fazer o exame de sangue ali no trampo dela mesmo pode ficar avaliando a vida dos outros eu acho ela uma médica muito boa ó ó duas se os coxinhos que você compra na sua cidade são murchas assim eu não tenho culpa e também não tenho culpa se eu como e não engordo eu não obrigo ninguém na internet comer tá eu sou uma mulher de 1,82m que faz atividade física todos os dias sou uma pessoa super olha lá olha lá a médica a médica falou que ela não não faz atividade olha aí olha aí a mina tem 1,82m porra ela é do tamanho de um armário obrigada a ficar vendo eu machigar ó várias mães inclusive filhos que tem autista me mandam mensagem filhos que tem autista o filho é dono de um autista todos os dias e com os meus vídeos eu ajudo as crianças a comerem coisas diferentes tá bom muito feio você pegar alguns minutos de vídeo e achar que eu como salgado todos os dias eu como salgado todos os dias dois pontos que eu fiquei admirado no vídeo o primeiro ponto olha o namorado dela vem defender ela uma médica que se diz médica não saber que o fato de você comer e não engordar depende de metabolismo depende de atividade física e principalmente genética a Marina tem esses três fatores a favor dela porque ela não falta um dia da semana na academia agora a pessoa supondo que ela come e corta é a médica mais burra que eu já vi não, mais burra não que eu já contei a história aqui do nascimento do meu filho onde eu briguei com os médicos e olhei pra eles e falei assim eu achei que tinha que ser inteligente pra fazer medicina mas vocês são acambada de burro na frente de todos os doutores e enfermeiros todo mundo no meio do hospital todo dando de cara na cara deles mas essa médica que também provou pra nós que não precisa ser tão inteligente assim ela fingindo que vai fumitar o bagulho essa não fez croque agora fodeu no seu serviço não tem paciente procure uma especialização estudar mais porque fica melhor do que a senhora é pra ter cliente pra não ganhar engajamento em cima do trabalho dos outros deve ser isso que acontece doutora melhora um pouquinho como pessoa tá principalmente com conteúdo foque mais na sua vida ao invés de ficar falando da vida dos outros mostre o que entende melhor em você eu acredito que você é uma pessoa boa então você precisa mostrar sobre o seu conteúdo sobre o que você estudou né olha lá as pessoas são são tristes na internet não leva pro coração isso não o cozinho é meio que a mina só come coxinha né o conteúdo dela eu como coxinha só isso agora eu vou suspir aqui no meu balde cadê meu balde é pegar o balde pra mim e fez outro vídeo comendo sem corte e edição vídeo cheio de corte realmente vamos lá aqui agora tá começando a passar um tanto de humor aceitável ó ó ó a mina tá andando com nossa senhora nossa senhora protege de engordar tem salsicha eu pedi pelo porco tem salsicha tá isso aqui isso aqui é o norte do Paraná porra tem salsicha no pastel esse é o norte do Paraná tá bom vai ser um vídeo dela comendo né beleza e provando que ela come beleza e a resposta da médica vamos pra resposta da médica olha lá olha lá a médica a médica vai se achar de novo vamos lá é uma querida que se diz médica que por ser muito boa a médica ela vive na internet ao invés de dar dicas para a saúde fica avaliando a vida dos outros eu acho ela uma médica muito boa ó pronto vai vir com o papinho do deboche ai esse aqui tá me dando sono você tem que saber debochar você não sabe debochar ó se os coxinhos que você compra nas suas cidades são murchas assim eu não tenho culpa e também não tenho culpa se eu como e não engordo eu não obrigo ninguém na internet comer tá eu sou uma mulher de 1,82m que faz atividade física todos os dias sou uma pessoa super ativa e posso comer e aí médica e aí médica tá vou dar uma mordida e cortar porque ninguém é obrigado a ficar vendo adolescente chorou era ela mesmo papurreto vou mastigar ó várias mães bom dia moça ah vai vai comer mamão vai 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 come teu mamão vai não entendeu meu vídeo não entendeu seu vídeo não entendeu não é sobre você ah não vai se fuder médica chata o meu vídeo é sobre o quanto é prejudicial esse tipo de vídeo aqui na internet não só o seu mas o de várias pessoas o seu foi o que apareceu pra mim porque uma menina adolescente comentou sobre você né o velho insuportável ah é tava chorando tava chorando tava chorando tava chorando a criança chorou adolescente chorou ah você tá comendo mamão também só pra ganhar dinheiro na internet sendo otária falando que você é debochada no no todo mundo sabe que todo dia no café da manhã você coloca cinco colheres de açúcar no café e pra curar tua vida triste o que que ela é acha que tá engraçado ela comeu mamão que delícia e que você faz cortes e não mostra você engolindo a coxinha que obviamente você não come aquele tanto de coxinha come filha come porra tá tudo bem comer o vídeo inteiro ali mas esse tipo de vídeo pode levar pessoas a ter distúrbios alimentares então talvez você não tenha percebido mas o meu vídeo não é falando da vida de alguém mas sim do distúrbio que aquilo pode causar na saúde das pessoas então o meu vídeo é um conteúdo aonde eu estou falando sobre saúde e você chata desse jeito comendo mamão vai fazer as pessoas não querer comer mamão porque mamão é coisa gente chata agora tá vendo as pessoas vão falar assim ah pra que eu vou comer mamão vou ficar insuportável que nem aquela velha aí as crianças não vai querer comer mamão mas de toda forma eu queria dizer o seguinte se você considera que o meu conteúdo dando dicas para as pessoas de se alimentar bem de comer frutas legumes verduras não é um conteúdo relevante mas que o seu conteúdo é relevante e o seu conteúdo é literalmente comer como um barrão passando fome uma coxinha frita cheia de maionese e você acha isso relevante para e pensa mas que o barulho é fake e que você não engole a gente já sabe nossa ela vai comprar essa história até o final porra pelo amor de Deus pelo amor de Deus não acabou tem mais resposta da médica a médica a médica não parou de falar ainda tá não parou de falar então tá bom a gente pode ter reação e vídeo respondendo aqui tá sujeito tá sujeito acabou de falar autorizou no que nós pode fazer aqui então quando uma pessoa quer algo só pra ela quando uma pessoa quer algo que ela faz que é pessoal ela não posta numa rede social ela paga a pau pros marombos como pra caralho essa velha tá precisando casar tá precisando casar 50 anos de idade apaixonada por homens sem camisa treinando pelo amor de Deus é machista da minha parte de falar que ela precisa casar né perdão ela precisa só transar só transar é machista também se for desculpa ela precisa se alegrar ela pode até se masturbar se ela quiser pode ser ela por ela mesma né mas pô não dá não dá a diferença do cara que ela gosta pra mina é só que o cara treina sem camisa tá ligado sua aposta ela tem que saber que ela tá sujeita a comentários eu por exemplo eu posto vídeo dançando eu tenho 44 anos eu recebo meu Deus do céu posta vídeo dançando tá vendo vocês lembram quando eu falei que as pessoas depois dos 30 anos tinha que no mínimo namorar eu fui criticado falou que minha fala foi idiota aí uma pessoa de 44 anos tá postando vídeo dançando no tiktok tá tudo bem tá lindo pode se fuder milhares de comentários dizendo que eu sou velha que eu não devia dançar e tudo mais o que eu faço eu respondo respondo que eu discordo da sua opinião e a minha opinião é essa e é assim que é a rede e ela discorda da tua opinião e aí você tá chorando ela é pra isso né então a partir do momento que ela tá postando ela namora nossa o namorado dela tem que assistir ela falando que ama o cara sem camisa treinando ela tá colocando aquilo que ela posta pra ser julgado por nós então eu não entendi porque ficou tão magoada tão chateada é a minha forma de ver bom acabou e eu não vou mudar minha opinião ah você é uma velha chata cara você é uma velha chata e a velha não parou de falar não parou de falar gente eu tô morrendo ah lá vai velha vai já tá com a cara de que vai debochar vai vai ah pronto ah pronto tá fazendo a porra de um stepzinho aí pelo amor de Deus meu exercício físico que eu faço bom eu não me gravo fazendo mas eu faço eu gente tô morrendo de rir porque tem uma galera aqui falando que ah é ganhar fama fama gente tiquetote por acaso dar fama pra alguém meu Deus dá pra muita gente pra muita gente uma pessoa e um milhão aí fica famosa eu nem conheço a mulher a mulher ficou puta o pessoal teve gente que nem entendeu o vídeo eu não tô nem aí se ela come se ela não come o vídeo não é sobre ela o vídeo é sobre nossa velha você é muito triste cara você precisa querer pisar nos outros pra te mostrar o quanto que você é infeliz porra mano deixa a mulher comer cara deixa a mulher comer você tá sendo insuportável cara você é muito você é muito você é um ser humano chato cara você é um ser humano patético incentivar pessoas a comer de forma absurda surreal e ainda dá a entender que isso é de boa saudável eu acho errado e vou continuar achando você pode falar o que vocês quiserem pode ter um milhão de vídeos pode 500 criadores de conteúdo vim falar ai deixa a Mari comer porra que essa eu tô tomando a coxinha da boca dela não tá porque você não sabe onde é Mari Alva porque você não tem você não tem coragem de até a Mariúva Mariúva popularmente conhecida pra ir lá pra ir lá peitar vou dizer um negócio as ruas de Mari Alva são sombrias tá toma cuidado uma vez eu perdi o ônibus pra voltar de lá e e eu tive que dormir na rua em Mari Alva é sombrio lá e teve uma vez eu não tenho certeza se isso aconteceu tá mas mas na minha cabeça aconteceu que mas tipo assim eu já procurei no Google inúmeras vezes uma matéria se surge se algum dia fugir um leão em Mari Alva e eu nunca achei mas eu tenho certeza que quando eu tava dirigindo lá é e eu vi um leão eu tenho certeza tipo assim eu sei que eu tava sem óculos e eu juro pra vocês que eu não tava drogado tá e eu tava dirigindo e vi um leão eu lembro que eu acelerei muito eu cheguei de Mari Alva em Maringá em menos de 10 minutos tanto que eu tava tanto que eu tava com medo porque eu tinha visto um leão tá é mas pode ser que eu que eu criei essa memória na minha cabeça mano mas eu tenho certeza que isso aconteceu não, não deixa ela comer à vontade mas do mesmo jeito que ela tem direito de produzir o conteúdo dela comendo eu tenho direito olha lá olha lá alguém lembra da notícia do leão então eu não tô sonhando eu não tô sonhando eu não tô sonhando mas eu tipo assim porque eu converso com as pessoas e ninguém ficou sabendo disso tá ligado converso na época né isso aí tem uns 15 anos 15 anos não 15 anos atrás eu nem dirigi cara deve ter uns uns 8 anos fazer o meu conteúdo criticando esse tipo de conteúdo e não sou só eu que critico não tem várias pessoas que criticam e gente faz parte você tá aqui postando seu conteúdo tem gente que gosta tem gente que não gosta um milhão de pessoas já costuraram vídeos meus falando mal de mim do meu conteúdo e ai que não sei o que nananã ai o povo vem ai que médico não pode isso aqui ó tá lotado de médico aqui nesse tiktok doutor Jonathan que é dermatologista tá aqui tem um milhão de médicos aqui médico não é só médico dentro do hospital não a gente tem vida a gente faz vídeo a gente malha a gente come a gente bebe o negócio é que o conteúdo do menina é só comer e tá bom cada um faz um bagulho é cmr cmr tá aí pra isso né mucbeng como que é mucabing quer dizer ela que malha todo dia pelo menos os vídeos que eu passei que eu nunca tinha visto esse amor na minha vida eu não vi ela malhando ah pronto o nicho dela é outro teu problema é outro fia teu problema é outro mas enfim gente superem tá é a minha opinião sobre o conteúdo dela supera você moça você não consegue superar o foda-moço comer coxinha e não vai mudar ela pode surtar pode chamar o namorado dela pode chamar a legião de fãs dela pra questionar se eu sou médico se eu não sou eu tô um pouco me lixando eu não trabalho pra ela enfim moça você percebe que você não quer que critica ela mas você você não quer critica você mas ela é o que você faz com ela tipo assim é a mesma coisa que eu eu aqui na live eu critico muita coisa eu vou chorar se alguém me criticar? não é acontece pô porque as pessoas são assim deixa eu terminar de malhar aqui e ó gente atividade física nem que seja 20 minutos um pouquinho todo dia tem que fazer isso sim é vida agora comer coxinha todo dia na menina não ah vida é comer aquele teu mamão chato chato pode até não ter consequência agora mas vai ter no futuro pode ter tá bom tá bom ninguém tá falando ela também não tá fazendo nenhum vídeo pra falar que tá saudável tá ela não tá falando nenhum vídeo ali pra falar assim ah tá super saudável minha alimentação não ela não tá em momento algum ela veio falar que tá que tá saudável e aí beleza e aí a gente achou que acabaria por aqui mas a doces da Thay famosa por várias polêmicas se meteu no meio da treta falando mal das coxinhas que a Mari come meu Deus do céu inventaram outra pessoa inventaram outra pessoa inventaram outra pessoa essa aqui não tem não vou fazer o comentário que vai fazer quer dizer eu não sei se é maldoso é maldoso esse comentário se for já peço desculpa eu ia falar que essa aqui não tem o metabolismo acelerado é mas assim se for maldoso desculpa eu também não tenho moça também não tenho eu sofro com isso também né infelizmente é um problema né a menina aqui do tiktok que come várias coxinhas e geralmente as coxinhas são assim ó ela faz tipo uma saga de coxinha eu acho eu acho muito engraçado porque ela come uma coxinha que é tipo pura massa não tem quase nada de recheio o recheio é só aqui embaixo e aqui em cima ela vai comendo assim só a massa e aí então eu resolvi fazer uma coxinha igual a dela e vai ficar ainda melhor a dela é horrível eu acho horrível né não me dá vontade de comer ela gosta nada contra mas resolvi fazer uma versão da minha pra saber a sensação primeiro que ela vem tá tá querendo raipar tá querendo raipar o que? com rães? com rães? você não serve pra ser você não serve pra ser maringaense tá você não serve pra ser maringaense tá maionese branca e ela faz assim ó nossa sai um liquidozinho ela faz assim ó maionese branca maionese branca credo maionese branca tem que ser da Helmans aí tipo tu nem sente o gosto da coxinha nada contra é assim que come aqui em Maringá é assim que come a gente não sabe o gosto da comida a gente sabe o gosto dos molhos é assim ó você vai criticar a cultura da minha cidade? outra sabe mas eu acho humanamente impossível comer algo assim ó você vai falar que é impossível comer alguma coisa eu não posso fazer esse comentário desculpa pura massa e aí embaixo o recheio e a minha ainda ficou boa olha porque eu coloquei em cream cheese e costela mas bem menos recheio do que eu costumo fazer só pra eu saber mesmo a sensação que ela tem de comer eu queria que ela provasse a minha você tá querendo hype não tá querendo falar ela sabe eu quero uma coxinha boa pra ela fazer a saga dela é tá sem croque tá sem croque não tem não tem uma mordidinha com a minha coxinha meu deus nossa só gente chata cara só tem gente chata a mulher a mulher não é 90% cream cheese 10% costela é então ah não é pastel de vento mas também é só de cream cheese né cheio de corte cheio de corte cheio de corte a magic já ia falar tá cheio de corte enfim enfim gente só eu sou a besão só sou nossa que vídeo inútil que vídeo inútil cara olha lá comentário aqui é muito melhor ver a Mari comendo ela come com gosto essa menina sou eu ah comendo com a Mari comentou aqui comendo com a Mari vamos ver finalmente eu tô vendo o perfil dessa garota 620 mil seguidor comendo coxinha loucura tá olha lá ó recebendo o público Gabi Cake olha lá recebendo o público dos caras hot dog de sushi caralho mano fritando coxinha azeda experimentando o Subway pela primeira vez que isso nunca comeu o Subway ah essas coisas tem aqui mesmo é grangatô não é olha lá cheio de público tá cheio de público tá comendo em todos os lugares aí ó olha lá comendo cozinha comendo o meu salgado preferido cozinha baguerra de metro risoto com muito queijo bom tudo bom tudo comida boa cara pizza porra tudo comida boa mesmo mano tá vendo aí ó ozinho aí ó container dozinho aí você come cozinha ó aí você come aqui esse é o lanche que eu falei lá no começo do vídeo tá esse aqui é o lanche padrão de Maringá ó isso aqui é apertado numa chapa um x geladeira que aperta numa chapa e fica um bagulhão olha lá ó aí você esse tanto de morro pra mais esse tanto de morro pra mais é porra se a menina se a menina com 30 não vai pesar uns 100 kg porra vocês não sabem como é viver em Maringá mano Maria Alva ela vive no caso né mas é a mesma coisa é a mesma cultura é o mesmo tudo é o mesmo tudo né porra mano é a vida comum é a vida comum em Maringá isso aqui ela não fez vídeo comendo o pastel de catedral não não que ela é Maria Alva né não é Maringá olha lá ó e digo mais ela meteu aqui no na thumb vamos de podrão nisso aqui né só pra raipar com com o tiktok né porque aqui a gente não chama de podrão chama dogão só chama dogão e tem o último vídeo ela respondeu o doce da Thay né vamos lá eu parei pra ver o conteúdo dela ali rapidão mas tem o último vídeo que ela respondeu a moeda Thay tá vai pra falar sobre um assunto eu acho que a maioria já sabe sobre a Thayana a Thayana Santos né sobre doces da Thay falando mal sobre as coxinhas que eu como é eu fiquei bem triste com a situação porque salgados dela eu via os doces né acompanhava ela dos salgados dos doces que ela fazia ao contrário me dava muita água na boca de ver tudo que ela faz inclusive a coxinha que ela postou ontem me deu água na boca morri de vontade de provar acho muito grave que as coisas que eu como são horríveis igual a minha coxinha sendo que ela nunca provou nunca experimentou principalmente é bom salgado aqui é bom é bom sim pelas massas são muito bem temperadas e serem massas de mandioca todas as coxinhas a maioria principalmente aquela frisou no vídeo isso aqui é um negócio forte aqui na cidade não sei se se é uma cultura de outros lugares mas a pessoa pergunta se é massa de mandioca mesmo nos salgados são uma coxinha de excelente excelente qualidade é isso quando se trata do trabalho de uma outra pessoa de famílias que sobrevivem olha aí essa venda de salgado toma principalmente marial que é uma cidade pequena olha aí olha aí também popularmente conhecida falei que ela era conhecida como mariuva mas ela também é popularmente conhecida como marierva também tenta ajudar todo mundo comprando no próprio comércio e assim realmente os salgados que eu indico aqui são muito bons então a gente assim não pode alegar que a coisa do outro é ruim desmerecer né o trabalho do outro um dia eu vou lá comendo um salgadozinho pra ver qual é que é vou ver se eu posso comer o cozinho lá também quando pessoas assim dependem disso né fica até o convite pra ela tá vindo aqui experimentar inclusive esse salgado aqui é ladozinho que é o que faz aquela coxinha maravilhosa e assim toda a família dele trabalha nesse container e assim são salgados excelentes é um lugar muito limpo muito gostoso olha lá um dia eu vou lá no salgadozinho se um dia eu tiver a oportunidade de provar a coxinha dela com certeza eu vou provar e se ela quiser um dia também vir pra marialva conhecer salgados aqui as comidas aqui seja muito bem vinda vamos ficar muito come o dogão come o dogão tá recebendo ela lá em marialva tinha um lanche que era de um roqueiro um roqueiro desse roqueiro louco né aí você ia lá e pediu o x ramone você pediu o x pink floyd o velho só colocava nome de 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 banda no lanche dele vai fazer vlog não se eu for se um dia eu for lá comer no salgadozinho eu eu gravo eu gravo um vídeo coloco no shorts no reels esses negócios aí tiktok essas paradas pô mano que polêmica que médica chata que galera chata cara a pessoa só queria comer mano ela só queria comer pô mais nada mais nada e encheram o saco dela eternamente criticaram a coxinha falaram que ela não pode comer porque ela que ela comia de mentira nossa senhora que galera chata do caralho cara que galera chata pelo amor de deus mas deixa o like se inscreve muito obrigado Deus abençoe